24º Batalhão de Polícia Militar na região do Pedra 90, região comandada pelo Tenente Coronel Wender, quando policiais visualizaram esta motocicleta aqui, ela sem retrovisor, placas de sinope toda amassada, decidiram então fazer a abordagem neste rapaz que você vê nas imagens, Carlos Augusto. Abordaram então e decidiram checar a moto. A moto é roubada. Dada a voz de prisão então para esse suspeito, encaminhado para o Siski Verdão para as devidas providências. Ele que já de menor tem passagens pela polícia, agora com a moto roubada, tranquilamente passeando, além do bairro Pedra 90, mas a polícia, sempre atuante naquela região, abordou, constatou preso. Com imagens, Carlos Augusto, apoio técnico, Valdemir Guimarães, Sérgio Lapada, de volta para o SBT Comunidade.